Ainda muito jovem, Guilherme era vendedor de baterias automotivas. Foi o primeiro emprego. Não demorou muito para ele perceber que ter uma loja própria poderia ser uma boa oportunidade de negócio. Sempre gostei do ramo automotivo, sempre quis trabalhar com isso. Então eu tive a primeira oportunidade, foi praticamente o meu primeiro trabalho. Ao longo do tempo eu inspirei a vontade de empreender. Então com essa vontade de empreender, abri meu próprio negócio e tocamos o barco aqui há quase oito anos. Ele estava certo. O mercado foi bem receptivo. Hoje Guilherme tem duas lojas físicas, além do atendimento online, que tem disponível para venda todos os tipos de baterias, para automóveis, motos, caminhões, além de acessórios. O cliente faz a encomenda pelo site. Um técnico vai até o local e faz a instalação a domicílio, sem custo adicional. Nós temos duas lojas. Uma é voltada apenas para a bateria automotiva e a outra é uma loja de som, alarme e serviços elétricos em geral. Nessa loja 1, que é o nosso foco em bateria, a gente tem os dois serviços. O serviço de venda física e o serviço de entrega e instalação gratuita, onde o cliente tem total suporte de entrega, pós-venda, garantia, sem pagar nada a mais por esse serviço. Um serviço técnico feito por quem realmente entende do assunto. O primeiro deles é que somos especialistas em baterias, entendemos exatamente tudo o que acontece dentro do nosso ramo. O segundo deles seria a nossa equipe de atendimento, que é uma equipe, além de especialista, é treinada para exercer a função e dar um bom atendimento para nossos clientes. Nosso terceiro ponto diferencial é a partir de tecnologia e novas tendências de mercado, onde sempre estamos muito antenados para passar mais novidades para nossos clientes. A quarta parte seria a nossa marca, o nosso verde, que é a cor predominante, é uma cor com referência à natureza. E é importante se alentar também que nós fazemos o descarte politicamente correto de baterias automotivas, já vendendo as mesmas baterias novas com a devolução da bateria inservível. Diferenciais que os clientes reconhecem e aprovam. Porque aqui não é só a venda, preço e a qualidade. Aqui o bom da Tio Brothers é o atendimento que ele dá pós-venda. Então, caso aconteça algum probleminha, revisão, ele vem e faz na hora, então o atendimento é muito bom. Por isso, eu sou fiel aqui à Tio Brothers. A bateria é o coração do motor. Ela é responsável pela partida. Em média, uma bateria dura de dois a três anos. Depois desse prazo, não adianta recarregá-la. É preciso trocar por uma nova. A loja vende cerca de 400 baterias por mês, que tem dois anos de garantia. Os planos de expansão incluem a criação de bateria com marca própria, resultado de oito anos de muito trabalho e dedicação. Nesse ano, temos dois projetos já em andamento, que é a nossa criação da marca da Tio Brothers, junto com uma grande fábrica nacional. E a segunda parte seria a distribuição de baterias. Hoje só somos revenda do consumidor final, vamos abrir um leque para o mercado de distribuição. Tem o lado da paixão, o amor pelo que fazemos, a essência que a gente criou nessa empresa. Tudo que a gente acaba criando, que é uma coisa muito técnica, a gente coloca isso com o coração. Justamente por isso o nosso slogan é cuidamos do coração do seu carro.